Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Dili, um partido da coligação do governo timorense acusou o Ministério Público de tentar desacreditar líderes desta força política e de violar o segredo da justiça. Segundo a coligação, o Ministério Público deu informação sobre processos de investigação ao Presidente da República. As acusações e críticas foram feitas numa declaração política no Parlamento Nacional do chefe da bancada CNRT, Duarte Nunes. Nunes diz que o Ministério Público não tem mostrado ser imparcial ou independente na forma como administra a justiça e que tem estado envolvido em ações para desacreditar líderes do partido. O deputado disse que o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, não respeitou as regras constitucionais e os princípios de presunção de inocência e separação de poderes. Os comentários acoam à tensão política relativamente ao facto de o Presidente da República continuar a não dar posse a nove membros indisitados do atual governo. Alegam que os nove membros indisitados têm o seu nome identificado nas instâncias judiciais competentes ou terem um perfil ético controverso. A atenção acentuou-se no mês passado, depois de Xanana Guzmão acusar o Ministério Público de atuar em defesa de interesses político-partidários perseguindo o CNRT. Recorde-se que a carta de Xanana Guzmão surgiu em resposta a uma notificação que o líder do CNRT recebeu da procuradora Lídia Soares. No Brasil, as pessoas participaram de uma missa em homenagem às vítimas de incêndio no centro de formação do Flamengo. Os funerais dos jovens ocorreram nesta semana, enquanto o clube se defendia sobre a causa do incêndio. Dez jogadores com idades entre 14 e 16 faleceram e três outros ficaram feridos na sequência de um incêndio causado pela avaria do ar-condicionado no centro de formação do Flamengo. Eu fiquei, como estou hoje, muito abalada, muito abalada. Eu não paro de chorar, porque o Flamengo é a minha vida. A autoridade da cidade do Rio de Janeiro disse que o clube não tem autorização para construir alojamentos. No entanto, o clube disse que os dormitórios são confortáveis e adequados. O clube divulgou um comunicado no domingo, dizendo que as unidades de ar-condicionado foram reparadas pela empresa em operação no dia 5 de fevereiro. Amigos e familiares, muitos deles vestindo camisas do Flamengo, choraram e cantaram enquanto ouviam a missa. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, demitiu no dia 18 de fevereiro um dos seus principais assessores e membros do gabinete, Gustavo Bebiano. A decisão foi tomada no seguimento de um escândalo envolvendo o financiamento de campanhas para alguns candidatos do seu partido no Congresso. Bebiano foi secretário-geral do gabinete do presidente. A sua saída representa a primeira crise do gabinete de Bolsonaro desde que ele assumiu o cargo a 1 de janeiro. Excelentíssimo senhor presidente da república, Jair Messias Bolsonaro decidiu exonerar nesta data do cargo de ministro da secretaria-geral da presidência da república, o senhor Gustavo Bebiano Rocha. O senhor presidente da república agradece sua dedicação à frente da pasta e deseja sucesso na nova caminhada. Os mercados brasileiros caíram na segunda-feira. Os investidores temem que o escândalo da cervezeria possa prejudicar a capacidade do Bolsonaro de passar por uma reforma da Previdência considerada chave para a recuperação fiscal e econômica. Bebiano, que ajudou a coordenar os assuntos do governo e foi presidente em exercício do Partido Social Liberal de Direita de Bolsonaro, nega qualquer irregularidade. O escândalo Bebiano tornou-se pessoal após um dos filhos de Bolsonaro o ter rotulado do mentiroso no Twitter. Este viria a pressionar o presidente para o demitir. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal considerou complexa a questão de cidadãos portugueses com ligações aos jihadistas. Embora o Estado deva prestar proteção aos nacionais, o diplomata não quer que em Portugal as pessoas que possam constituir uma ameaça. Relativamente ao apelo de Trump, Santos Silva disse que os europeus ouviram com cuidado as declarações dos seus amigos e aliados norte-americanos, mas insistiu que a questão deve ser resolvida de forma coordenada e cuidadosa. No caso de Portugal, Santos Silva garantiu que o objetivo é procurar uma solução que evite que estas pessoas se alistam aos grupos de jihadistas. Esta situação é muito complexa porque ao mesmo tempo nós temos que equacionar as questões relativas à proteção dos nossos compatriotas, o que quer que eles tenham feito e onde quer que se encontrem e qualquer que seja a situação que estejam a viver, de um lado. Do outro lado, temos que ter em conta as questões relativas à segurança nacional de Portugal e à segurança dos portugueses. Nós não queremos em Portugal pessoas que possam constituir uma ameaça ao modo devido aos valores e às pessoas dos portugueses. E, em terceiro lugar, temos também que agir concertadamente com os nossos aliados, quer no quadro da União Europeia, quer no quadro da NATO, visto que este problema que se põe em Portugal em muito pequena escala, põe-se em escalas completamente diferentes em relação a vários outros dos nossos países aliados. O secretário-geral da OCDE de Portugal, Ángel Guria, disse que a economia portuguesa está na direção certa, mas ainda há muito a fazer para promover um crescimento mais sustentável. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico apresentou no Ministério da Economia em Lisboa um relatório sobre os progressos de Portugal. Mas, apesar de se considerar parceira do país nesta caminhada rumo ao crescimento económico, a OCDE alerta que ainda falta muito para chegar à meta. As ambiciosas reformas estruturais que foram concebidas e implementadas com sucesso pelo Portugal ao longo da última década contribuirão para assegurar sua recuperação econômica. A economia está a evoluir na direção certa, mas ainda resta muito o que fazer para promover um crescimento mais inclusivo, mais sustentável. Algumas das recomendações incluem o aumento dos impostos sobre o gás óleo, a promoção do transporte público e partilhado, a redução das isenções fiscais e do leque de taxas reduzidas. Portugal tomou notas das sugestões. O Governo reconhece em muitos desses problemas e em muitas dessas sugestões. No entanto, cabe ao Governo decidir se as aceita ou não. O relatório, o Economic Survey de Portugal, é um relatório produzido pela OCDE. Recordo que em momentos anteriores tivemos propostas muito significativas da OCDE sobre reformas do mercado laboral que não foram necessariamente seguidas. E, portanto, nós podemos encontrar sempre em alguns relatórios da OCDE algumas propostas que não correspondem necessariamente a políticas decididas pelos próprios governos. Os governos vão refletir sobre elas e verão ou não se as devem adotar. Decisão que não preocupa a OCDE. O nosso rolê é dar um espelho. Espelho? Espelho? Espelho. Espelho. O Portugal, mas também a todos os outros países. É assim, tem que ver-se no espelho. Você gosta do que vê no espelho ou não? Ou acredita que tem que ajustar um pouco? Mas nós não desejamos dizer aos portugueses o que fazer com Portugal. Começamos com a lógica de dizer, pode que ser que os portugueses saibam mais do que fazer com Portugal. Resumindo o documento, Portugal cresceu e deve manter a trajetória. O caminho, no entanto, ainda é longo e cabe ao país decidir de que forma e a que velocidade quer chegar lá. O diretor do Jornal Económico de Portugal, Filipe Alves, defende que as chamadas fake news representam uma ameaça, sobretudo para a democracia. Já que, segundo Filipe Alves, as notícias falsas põem em causa as bases do sistema político e da sociedade atuais. A desinformação apresenta-se como a dor de cabeça do século. Algo que parecia inofensivo no início, rapidamente alastrou pelas redes sociais e chegou às urnas em países como os Estados Unidos ou o Brasil. A ameaça é real, mas para a combater é preciso colocar os pontos nos is. Uma notícia falsa não é notícia. Esta não é só uma ameaça ao jornalismo. É, acima de tudo, um problema para a democracia. Uma opinião pública bem informada, esclarecida, é fundamental para que haja uma efetiva democracia. E as fake news, nesse sentido, são uma ameaça a que haja um debate civilizado, a que haja um debate assente, na verdade, dos factos. No entanto, Filipe Alves vê nas fake news uma oportunidade para enaltecer o que realmente é jornalismo. Só uma oportunidade para que o jornalismo de qualidade tenha lugar e se possa afirmar. E, nesse sentido, acabam por tornar necessário o jornalismo. Pode parecer uma ameaça, e é, no sentido de que disputam a atenção do consumidor, claro, obviamente, mas para o jornalismo de qualidade é uma oportunidade. E é isso que nós, jornalistas, temos que incorporar. Oportunidade ou não, é preciso ter cuidado com a suposta informação que circula na web. Passamos a ser mais cuidadosos na forma como trabalhamos a informação. Tentamos fugir à tentação do clique, tentamos, que eu acho que é um problema do setor todo, ou seja, aquela tentação para puxar visitas, e acho que temos vindo a fazer um esforço crescente e gradual e sustentado no sentido de apostar na melhoria dos conteúdos. E não colocar de parte a deontologia pode ajudar. Eu acho que as marcas de informação que sobrevivem melhor ao tempo, ao teste do tempo, que sobrevivem melhor à crise de confiança causada por este tipo de fenómenos, e que conseguem criar um modelo de negócio sustentado a prazo, são aquelas que levam a deontologia a sério. Filipe Alves considera ainda que não se pode culpar as pessoas pela informação que consomem. Cabe aos jornalistas manter uma relação de confiança com a população, tratando a informação com rigor. É preciso, contudo, educar para a importância do jornalismo real. Há um esforço de literacia mediática que tem que ser levado a cabo, ou seja, a população tem que, os cidadãos têm que perceber a importância do jornalismo e do desenvolvimento de qualidade. O que eu acho é que nós temos que ter uma estrutura de autorregulação que seja efetiva. Porque se essa autorregulação funcionar, vai ser muito mais difícil fazer mau jornalismo. E isso acaba por ter como consequência um aumento da confiança do público. Estou convencendo isso. Um público que confia e seja educado para o jornalismo plural, rigoroso e isento. Esta poderá ser uma das chaves para fechar a caixa de Pandora aberta pelas fake news. A coordenadora do Bloco de Esquerda de Portugal, Catarina Martins, considerou que a moção de censura ao governo apresentada pelo CDS e PP não é para ser levada a sério, acusando as cientistas de contradições. O Pedro Filipe Soares já ontem falou da moção de censura. O Bloco de Esquerda votará naturalmente contra, como já toda a gente sabia, mesmo antes da moção de censura ser apresentada e o próprio CDS também. A moção de censura tem mais a ver com o lançamento da campanha eleitoral à direita. Eu julgo que é isso que o CDS está a fazer, a posicionar-se, enfim, está no seu direito. Jogamos que acrescenta muito pouco do ponto de vista do debate político. Noto, em todo caso, que não deixa de ser interessante ou revelador que o CDS apresente a contestação das greves, as contestações laborais, como uma das causas da moção de censura, quando o mesmo CDS tem votado contra todas as reivindicações concretas destas contestações. Os trabalhadores não fazem reivindicações no vazio contra um governo, fazem reivindicações concretas sobre a sua carreira, sobre o seu salário, sobre as suas condições de vida. E sobre todas essas matérias, todas as posições do Bloco do CDS foram contrárias a qualquer solução que hoje está a ser pedida em várias áreas. E, portanto, como digo, uma moção de censura que é tão contraditória nos seus termos não é seguramente para ser levada muito a sério. O Serviço de Migração Estrangeiros de Angola expulsou do país, na última semana, 2.400 cidadãos estrangeiros por decisão judicial e administrativa. A autoridade angolana deteve também 557 pessoas por permanência e auxílio à imigração ilegal. Segundo o relatório semanal de ocorrências deste serviço, referente ao período de 6 a 13 de fevereiro, alguns cidadãos foram impedidos de entrar no país. Três cidadãos de diversas nacionalidades, dois por uso de visto falso e um por falta de meios de subsistência. Durante a última semana, foram igualmente impedidos de sair de Angola 39 cidadãos nacionais, dos quais 33 por falta de meios de subsistência, três por falta de autorização dos pais e os restantes por interdição de saída. Quanto ao movimento migratório, o Serviço de Migração e Estrangeiros resistiu à entrada de mais de mil. Quanto ao movimento migratório, o Serviço de Migração e Estrangeiros resistiu à entrada de mais de 20 mil cidadãos de diversas nacionalidades. Entre elas, cerca de 15 mil nacionais e os restantes estrangeiros, e à saída de cerca de 26 mil pessoas, incluindo 11.295 nacionais. O Serviço aplicou ainda 61 multas a cidadãos de diversas nacionalidades e a três empresas. O investigador Carlos Piteira, do Instituto do Oriente, considera que a China encara Macau como um laboratório experimental pela sua singularidade. A China tem contribuído para preservar a identidade macaense. Segundo Carlos Piteira, Macau é um laboratório experimental para a China que quer manter o território como um espaço de singularidade onde poderão ser testados novos modelos. Por isso, Macau está cada vez mais a ser movimentada como espaço chinês, sem que a presença portuguesa seja reforçada, adianta o investigador macaense. Carlos Piteira citou o célebre autor chinês de A Arte da Guerra, Sanzhou, A melhor batalha que ganhamos é quando o adversário nos dá a vitória. É um bocadinho isto que se está a passar em Macau. O governo, ou se quiser o Estado chinês, tem feito mais pela preservação da identidade macaense e da presença portuguesa em Macau do que propriamente o Estado português. Ou seja, isto porquê? Porque tem interesse para a China, obviamente. Porque eles querem manter Macau como um espaço de singularidade. Macau é, de certa forma, um laboratório experimental para muitas coisas sobre aquilo que poderá estar na cabeça dos chineses. Eu para já não entro nesse domínio, mas fica a ideia. Eu diria que Macau, Hong Kong e, se quisermos, Taiwan, são três peças daquilo que poderá ser novos modelos da própria China criar uma frente daquilo que poderá ser a nova ordem mundial. E as experiências começam em situações muito localizadas que depois podem ser expandidas. Portanto, Cantão, os grandes projetos em Macau, começa com o Macau e agora já temos a Grande Bahia que alarga até Cantão. E o papel de Macau é importante, não pelo tamanho, não pelos recursos, mas pela especificidade. E então, o que é que Pequim decide? Isso é interessante porque em 2003 é Pequim que coloca o Fórum Macau como situação de ligação com os países de língua portuguesa. Não há nenhum esforço na diplomacia portuguesa. Portanto, é dado bandagem. Portanto, isto quer dizer que esta questão da manutenção da singularidade tem sido, essencialmente, uma das preocupações do Estado chinês, que, simultaneamente, também não quer perder a sua tutela sobre o território. E então avança com aquilo que é, se quiser, um padrão em que vai aglutinar esse espaço e essas particularidades não para o espaço português, mas para o espaço chinês. Ou seja, isto começa cada vez a mais a pertencer à China e deixa de ser uma frente que poderia ser da diplomacia portuguesa ao do Estado português. O Estado português limita-se quase que a receber os louros dessas virtudes, continua a fazer aquilo que eu chamo, vai a Macau como vai ver os imigrantes a Luxemburgo ou a França, quando os portugueses em Macau não são, de facto, porque são património daquilo que é a presença portuguesa. Da mesma forma como se introduziram muitos termos em português para que a comunidade portuguesa aderisse ao teatro de Patuá. E, se calhar, qualquer dia em inglês. Já há alguns termos em inglês, ou se quiser, anglo-saxónicos, que são... Porquê? Porque a dinâmica a si o obriga. Sem perder, de facto, esta linha condutora, que é ser um crioulo específico, que nasce pela necessidade da diferenciação. Aliás, as identidades criam-se porque queremos ser diferentes. E, em vez de dormir, ali tiveram essa função. Em Portugal, o Governo apresentou uma proposta de lei com medidas de apoio ao cuidador informal. Estas medidas funcionarão como projetos piloto em todo o país e serão avaliadas ao fim de um ano. É uma das propostas de lei que é esperada há mais tempo. O Governo apresentou o diploma com medidas de apoio ao cuidador informal. O projeto piloto vai arrancar em todo o país e será avaliado no final do ano. Pretendemos que, caso esta proposta venha a ser aprovada, os projetos piloto sejam amplamente representativos do território nacional e da sua diversidade. Esta proposta de lei traz alterações à Rede Nacional de Cuidados Continuados. E aquilo que se pretende, doravante, é que este apoio ao cuidador informal seja não só mais amplamente conhecido, mas também mais amplamente utilizado. E isso implicará, desde já, a alocação inicial de cerca de 5% das camas de internamento nas unidades de longa duração e manutenção da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. E, como tal, possibilitamos períodos de descanso do cuidador que irão, certamente, contribuir para melhorar os cuidados prestados e o equilíbrio socioemocional do cuidador. O documento apresenta três medidas essenciais. A criação de um subsídio de apoio ao cuidador informal principal, a atribuir pelo sistema de solidariedade e segurança social e atribuído mediante condição de recursos. Isto porque temos a perceção de que um cuidador informal principal e o seu agregado familiar estão expostos, ou podem estar expostos, a um maior grau de risco de pobreza, precisamente porque não existe um salário nesse agregado familiar. Ao nível da proteção social destes cuidadores informais principais, existe já, no âmbito do Código Contributivo, a possibilidade de inscrição no Seguro Social Voluntário. É dirigido a todas as pessoas que, não estando sujeitas a um regime obrigatório de proteção social, nomeadamente de segurança social, Caixa Geral de Aposentações ou Caixa dos Advogados, se podem inscrever no Seguro Social Voluntário e, através do pagamento de contribuições, criar a sua carreira contributiva e a sua proteção social. Terminados os cuidados, o Governo quer também ajudar na reintrodução dos cuidadores informais principais no mercado de trabalho. Esta proposta vai, posteriormente, ser debatida na Assembleia da República, juntamente com os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do CDSPP sobre a mesma matéria. As autoridades espantam-se e as igrejas tentam reverter o cenário. Mas, na cidade de Chimoio, Moçambique, as redes mosquiteiras de combate à malária passaram a cobrir túmulos, acompanhando quem as usava mesmo depois da morte. Redes mosquiteiras que deviam proteger da malária cobrem os mortos no centro de Moçambique. O hábito está a crescer e surpreende até os sacerdotes que passam pelo cemitério. Assustei-me tanto que encontrei bastantes túmulos cobertos de redes mosquiteiras, supostas elas novas. Não sabemos se a rede mosquiteira também faz parte daquilo que era o uso pessoal do malogrado, que eles levam para lá, porque ninguém mais vai ter coragem, provavelmente, de usar. Então, a melhor coisa é levar para a casa morta, ou para o funeral, ou para a campa, e cobrir a campa como sinal de proteção daquele corpo. Não temos explicação divina sobre isto, ou bíblica sobre isto. Redes, malas, objetos pessoais, superstições mandam que tudo vá com o morto. É por causa de tradições familiares. Então, tem aqueles que, quando um alguém mora, então eles, além de ficar com essas redes mosquiteiras, então levam diretamente essas redes mosquiteiras e cobrirem a campa. Novas ou usadas, as redes podiam estar a servir como proteção contra a malária. Foram oferecidas por vários programas de apoio. E foram milhões de redes mosquiteiras que a província de Manica teve acesso e todos os agregados familiares daqui da província de Manica, estou a dizer, todos os distritos da província de Manica tiveram acesso às redes mosquiteiras. Uma ação com as comunidades está em marcha. Criaram uma equipa para poder fazer a limpeza daquelas campas, convidando os próprios familiares dos malogrados e para poder fazer uma limpeza e remover aquelas redes que estão a cobrir as campas. A malária continua a ser a doença que mais mata em Moçambique, apesar de poder ser provenida e tratada. O presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, José Pedro Sambu, pediu aos partidos políticos que vão participar na campanha eleitoral para as legislativas para se absterem de linguagem e atos que incitem à violência. Aos partidos políticos devem absterem-se da utilização de propaganda inlicurosa e de linguagem ou a prática de atos que possam incitar o ódio, violência, desordem, a guerra, a injúria ou difamação ou qualquer ato que possa ofender os terceiros. Todos os partidos signatários devem respeitar o Código de Conduta Eleitoral para além das normas gerais da ética e conduta social, adotar uma postura e atitude que contribuam para a afirmação, promoção e intrínseco respeito aos deveres cívicos e patrióticos. Todas as partes envolvidas no processo eleitoral devem empenhar e contribuir para que a campanha decora num ambiente de festa, de carnaval, de carnaval da democracia, participativa e inclusiva. Em Portugal, as associações ambientalistas e empresários da pesca artesanal e do turismo lançaram uma petição pública conjunta para suspender as dragagens para a expansão do porto de Setúbal. As associações consideram prejudicais ao ecossistema do estuário do Sado. Associações, ambientalistas e empresários da pesca artesanal e turismo, todos juntos contra as dragagens para a expansão do porto de Setúbal. Uma expansão que, dizem, será feita à custa da destruição do ecossistema do Sado. Por isso, criaram uma petição para suspender o projeto. Esta obra, se avança nos moldes em que está, os danos que vai causar são irreversíveis. Ao retirarmos os 6,5 milhões de metros cúbicos de areia nas duas fases de dragagens, já não voltamos a pôr lá essa areia. E todo o dano que isso vai causar a montante e em cadeia será uma autêntica bola de neve. Portanto, o objetivo aqui é parar o projeto tal e qual ele está definido neste momento. Uma bola de neve que cresce sem estudos que acompanhem a evolução desta ideia tão contestada. Há uma lista enorme de estudos que têm que ser apresentados à APA e à Comissão de Acompanhamento para serem avaliados e só depois da avaliação desses estudos que estão pendentes é que poderá haver luz verde para a obra começar. A luz verde parece estar dada e, em parte, a culpa deve-se à negligência dos partidos políticos e falta de conhecimento do verdadeiro problema. Já fomos recebidos em sete de comissão parlamentar. Tem havido um contacto esporádico com alguns grupos parlamentares aos quais temos inclusivamente fornecido informação para que consigam compreender um pouco melhor aquilo que está em causa neste projeto. Mas, efetivamente, e concordando com o que diz o Clube da Arrábida, há, efetivamente, alguma ausência de abertura para um diálogo mais esclarecedor e mais alargado sobre as consequências deste projeto. Os cidadãos manifestam repetidas vezes a sua incompreensão e a sua ausência de compreensão do porquê deste projeto. Existe-se do poder político efetivamente uma resposta que, uma vez por todas, nos esclareça sobre o que é que se pretende aqui, quais é que são os impactos e de que forma é que esses benefícios estão propalados e efetivamente se concretizam porque a informação não está disponibilizada. Os benefícios não parecem estar à vista e o turismo, um dos principais motores da economia local do Sado, poderá sofrer com a decisão. Vamos ver uma coisa. Nós estamos perante três áreas protegidas. Reserva Natural do Sado, o Parque Natural da Arrábida e o Parque Marinho de Pessoal e Chaldanha. E, do ponto de vista internacional, é sabido que a estratégia de desenvolvimento para a região passa por estas três áreas protegidas. Nós sabemos que é porque está lá peixe. E se as dragadas forem para a zona de uma riquíssima biodiversidade de fundo e que bem perto tem uma reserva de juvenis, naturalmente que nos vai faltar o peixe. é como você ter um plantio de alfaces e não vai despejar a lama lá para ali e depois não pode apanhar alfaces. E, por isso, querem manter protegido este ecossistema. A petição está lançada e é assinada por várias organizações, entre elas a Associação Ambientalista Zero, o Prestano Hotel Group e a Setúbal Pesca. Só falta fazer a petição chegar ao local onde se tomam as decisões no país. A Autarquia do Parque das Nações em Lisboa pretende que até 2022 possa estar concluída o seu centro de saúde. 2022 será a data da realização das Jornadas Mundiais da Juventude. No final da Jornada Mundial da Juventude de 2019 no Panamá foi anunciado o nome da cidade de Lisboa como a próxima capital da juventura católica de todo o mundo em 2022. O recinto das próximas Jornadas Mundial da Juventude irá ser montado nos terrenos do Parque Tejo. Pelo pouco que sabemos que vai ser localizado neste espaço aqui no Parque Tejo e do Trancão no limite do Conselho de Lisboa do município de Lisboa e é uma zona que como vocês podem observar necessita de reabilitação deste espaço ou seja a mais-valia que vai trazer no fundo é ordenar do ponto de vista do território um espaço que estava expectante já desde a intervenção de 1998. Eu espero que antes de 2022 possa concluir aqueles equipamentos que estão tão aguardados aqui pela comunidade a questão do centro de saúde e das escolas sejam concluídas até lá. Portanto é a nossa preocupação no imediato é que tanto os órgãos públicos tanto municipais como governamentais concluam os processos que estão em curso para o centro de saúde e para as escolas. depois numa fase posterior é dotar este espaço de condições para receber os visitantes que são expectáveis porque são os números que ouvimos diariamente na comunicação social são cerca de 2 milhões de visitantes que vamos receber em 2022 portanto temos que dotar este espaço também de condições que nós também sabemos receber mas também temos que ter capacidade de os receber bem. Sinceramente não sei quais são as valências que são exigidas ou que foram exigidas para receber este evento mas depende do que é que se chama Mini Expo mas admito que possa no fundo possa concluir aquilo que foi deixado há 20 anos atrás seja o remate final deste território ou seja seja a conclusão da consolidação de um território que há 20 anos atrás era um espaço desprezível da cidade e que hoje em dia é um ponto de atração turística para toda a cidade Relativamente ao terreno que acolherá a Jornada Mundial da Juventude se localizar numa antiga lixeira o morador considera que não levanta problemas porque já foi selada há quase 30 anos Foliões fantasiados tomaram as ruas do Rio de Janeiro Brasil para uma festa para carnaval cheia de canto e dança A festa anual do bloco conhecida como Desliga de Justiça está a comemorar o seu décimo ano e tem um tema super-herói As pessoas compareceram ao evento vestidas como personagens de Star Wars Batman Superman e outros favoritos em quadrinhos As celebrações do carnaval no Rio continuarão até dia 5 de março e esperam-se milhares de pessoas para participarem em centenas de festas de rua espalhadas pela cidade A exposição Am Your Mirror da artista portuguesa Zoana Vasconcelhos representa voltar a casa ao ponto de partida da criadora A exposição é inaugurada no Museu de Arte Contemporânea de Serralves no Porto A artista plástica Joana Vasconcelhos inaugurou a exposição Am Your Mirror no Museu de Arte Contemporânea de Serralves Para a artista que é das mais reconhecidas atualmente no plano internacional a exposição é quase um regresso a casa Foi aqui que eu fiz a minha primeira aparição no museu e a minha primeira exposição com outros artistas internacionais e na verdade voltar aqui após 20 anos com uma exposição individual porque a primeira era uma exposição de grupo e voltar aqui com uma exposição individual para mostrar como eu desenvolvi a minha obra quem eu sou e aquilo que aconteceu desde então até aqui Com instalações dentro e fora do museu a exposição antológica conjuga temas feministas de crítica social ou de Portugalidade entre as culturas à base de tampões tachos gentes telefones ou espelhos é possível até andar num carrossel feito de cadeiras de escritório A obra fala por si e tem que falar por si e tem que comunicar por si porque muitas vezes quando o artista ela faz esse papel de comunicar com o seu público Eu decidi aparecer ao lado da minha obra enquanto estiver viva porque quando não estiver não o poderei fazer mas na verdade é um privilégio poder estar ao lado da obra ao lado do público e poder comunicar porque é isso que se faz com as obras de arte é comunicar com os outros e portanto enquanto eu puder ajudar a que essa comunicação seja mais fluida e mais eficaz assim o farei Esta foi a primeira mostra individual de um artista português no Museu Guggenheim em Bilbao onde recebeu mais de 640 mil visitantes A Am Your Mirror integra mais de 30 obras de Joana Vasconcelos 14 das quais inéditas Foram as informações dadas nesta edição não se esqueçam de acompanhar o programa Cplp na GMN às segundas e quintas às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora Até a próxima Música 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 Música